Bem, o Comitê Gestor da Ação Integrada discute no Rio de Janeiro medidas para melhorar o atendimento e a gestão nos hospitais federais do Estado. Então a gente vai até lá conversar com o repórter Marcelo Castilho. Olá Marcelo, quem é que participa dessa reunião? Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, estão participando da reunião agora que acontece ali dentro com integrantes do Comitê Gestor de Ação Integrada dos Hospitais Federais do Rio. O objetivo desse encontro é melhorar tanto a forma como se gere esses hospitais, como melhorar também o atendimento. São seis unidades federais aqui no Rio de Janeiro e o governo quer que elas tenham um atendimento de excelência. Por isso, cada integrante do comitê estará em cada uma dessas seis unidades avaliando as necessidades individualmente de cada uma. E também serão buscados uma série de indicadores, como o tempo de permanência dos pacientes, o número da taxa de infecção hospitalar, o índice de complicações, o número de cirurgias e o número de cancelamentos e também a forma como esses pacientes chegam até essas unidades. Como já havia dito o ministro Mandetta, será feita a integração dos leitos federais à central de regulação, tanto do município quanto do estado, o que deve melhorar muito para quem está na fila à espera de uma cirurgia. Vamos ouvir o ministro Floriano Peixoto falando sobre as estratégias que serão adotadas. Nós podemos dividir essa ação em quatro áreas, bastante claras, bastante específicas. A primeira dela é a melhoria no atendimento. A segunda é um programa de qualificação do atendimento. A terceira é um processo, um projeto que existe de centralização dos processos de compras de bens e de serviços, contratação de serviços. E o último, a quarta área, digamos assim, é de ouvidoria. Essas áreas, elas se explicadas em detalhe, como eu pretendo fazer, dão conta do sucesso que nós estamos fazendo com essa parceria. O Rio de Janeiro tem mais de 1.600 leitos em hospitais federais. Nessas seis unidades, que são Andaraí, Bom Sucesso, Ipanema, Lagoa, Cardoso Fonte e Hospital dos Servidores. A manutenção dessas seis unidades anualmente para o governo federal é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Carla? Tá certo, muito obrigada então pelas suas informações.